Mó, que marmota, gente. Aqui o outro. Meu Deus do céu. Os cachorros desse lugar fazem posto pra bater retrato. Ai, que linda mora, como está? Como é que eles te chamam? Salvador. Salvador? Salvador, chão maradona. Estilão desse aqui. Esse aqui tem cara de tiozão do zap, olha. Tem o que no bolso dele, gente? Cuidado pra não ser roubado aí, meu filho. Ô, gente, a pindia piriguete. Piriguete. Pirereco, não haja de beleza, Pirereco. Moura. Moura? Moura. E aquele lá? Gringo. Ó, piriguetona aqui. Mas os cachorros não estão vestindo assim por acaso, não. É pra chamar a atenção do público. Porque isso é tipo a ONG e essa mulher resgata cachorro de rua, abandona e maltrata. Tem uma lojinha que vende roupa de cachorro. E também pra você tirar foto com os cachorros artistas, custa dois reais. Ah, que ninguém salva. Salvador. Roberto, vai. Roberto. Roberto, vamos bater o retrato aqui, Roberto. Mirá, mora. Ai, querida. Vamos agotar. Pessoal, temos mais de 40 cachorros resgatados de rua. Então, peço a atenção de vocês pra quem puder ajudar. Investimos eles assim para chamar a atenção. Resgatamos cachorros para dar a rena de acción. Gente, é tudo treinadinho daqui. Bonito. Vamos ajudar, gente. Quem puder dá dois real, três real, cinco real. Nossa, ajudado. Tá. Vamos aqui, treinadinho. Os cachorros trabalhou, depois de trabalhar... Come. Come. Tudo resgatado, gente. Que gracinha. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau.